E aí, galerinha ligada no YouTube Se você é inscrito, clica no sininho Deixa no likeinho E comenta aqui embaixo Se você é da família Conjunto Gocsinho Que isso? É musiquinha de Natal? O Natal já passou já, melhor você parar Que você tá passando vergonha Gocs, eu quero mudar minhas introduções agora Todo episódio de Dragon Ball vai ser uma introdução nova Entendeu? Ah, entendi E todo vídeo de Dragon Ball eu vou fazer uma frase Que não vai fazer sentido Mas eu quero que a galera comente aqui embaixo Qual vai ser a frase E tipo assim Você vai ter que assistir o vídeo todo Por aí eu vou comentar uma palavra no vídeo todo Aí vai ter uma frase, entendeu? É isso Ah, entendi Eu vou inventar uma frase também Não, mas você não pode, só eu Ah, então eu vou embora Não, Gocs Fica aqui Eu preciso de você Não, vou embora Eu preciso de você para completar essa saga de Dragon Ball Se não, não vai dar Entendeu? Então você só precisa de mim Para completar essa saga de Dragon Ball Eu preciso de mim para ir Tá bom Teoricamente sim, Gocs Mas se você acha que é por causa de uma outra coisa Tudo bem Para com isso, Gocs Mas enfim Se vocês não assistiram os últimos episódios Você está perdendo muita coisa Eu sou o Super Saiyajin Lendário Eu sou muito mais forte que o Gocs Esse é sempre um resumo que eu faço Porque a galera meio que não entende Eu sou um deus da destruição E também sou o deus da destruição Eu sou os dois em um Porque o Gocs não é nada Eu estou aqui nas missões Nos últimos episódios A gente matou o Broly Super Saiyajin Lendário Matamos também o Frieza E agora vamos enfrentar os Androids Beleza? Bom, você já está agora sabendo de tudo Gostou? Não O que é isso? Você virou uma abóbora, mano? É a minha nova transformação O Super Abóbora Você parece que está chorando Eu estou um pouco triste Porque você falou que você só precisa de mim Para fazer a saga Você está triste? Eu estou um pouco triste Eu estou depressivo Ah, entendi Vamos lá Vamos iniciar aqui os Androids Porque eu acho que não vai ser muito forte A gente já lutou com o Super Saiyajin Lendário O que vai ser um Androids, né? Já está Pior que eu acho que... São dois Androids, hein? São dois, hein? Isso aqui é da saga Então a gente está com a poder Cuidado, meu irmão Nossa Senhora Pega um que eu pego o outro Tranquilo Pega o Barbudo Chinês Que eu pego o Barbudinho Tailandês Pegou? Espera aí, mas qual que eu estou... Eu não sei agora Porque eu estou aqui em combate Sei lá, amigo Só bate, só bate ne... Nossa Senhora Eles são mais fortes Cuidado, hein? Ah, eu estou quase matando aqui já É, porque você fica do lado Batendo no bicho que nem um louco Amigo, eu sou o Super Saiyajin Gold Você está... Está fraco demais, só aqui Não, está fraco demais É porque eu tenho estratégia no meu... Meus ataques Se você sai que nem um louco Batendo no bicho Aí uma hora você vai morrer, velho E eu não vou poder fazer nada Fica tranquilo Fica tranquilo Que aqui é poder Segura o poder É que eu estou... Mano Eu estou com muito... Ai Não Toma, o que você fez? Não Você está ligado Que eu vou perder O Super Saiyajin Lendário Ainda bem que foi culpa minha Porque a gente está em grupo Eu acho que foi O ataque teu Me deixou sem vida Não Nunca Calúnia Mas deixou eu sem enxergar a luz Ela é tão brilhante O meu poder é brilhante Eu sou a Shine Não Mano Não Eu perdi o Super Saiyajin Lendário Não Nossa senhora Não acredito nisso Mano Eu tinha semente dos deuses Para comer Porque realmente Eu não vi minha vida caindo Ela caiu do nada Ela foi desesperadamente Sumida Deu molinho Deu molinho Não, calma Que assim Eu não voltei ainda para a terra Para ter certeza Que o meu Super Saiyajin Lendário Desapareceu Vamos torcer que não Mas eu tenho quase certeza Que desapareceu Porque quando morre Sobe Eu estou ligado nisso No Dragon Ball Então vamos ver Vai por favor Senhorzinho Deixa eu dar uma olhada aqui nele Tá Eu tenho que esperar Um minuto É Já estou aqui na terra E Vocês já até sabem Da minha voz Está meio triste Porque realmente Não ri de mim Gox É oficial Gox é o mais forte Eu deixei de ser Super Saiyajin Lendário Como Eu sabia Tipo assim Eu não tinha uma ideia De que isso ia acontecer Alguma vez Na vida Mas não sabia Que ia ser tão cedo assim Eu gostava Daquele poder Me transformava Em um cara mais bonito Verde Mais autêntico Agora eu pareço Tão Sei lá Desoriginal Falso Genérico Não sei mais o que fazer Genérico igual aqueles remédios lá Exatamente Igual aqueles remédios Agora eu sou só um Vou virar aqui Para vocês verem Mas você pode virar Super Saiyajin 3, amigo Eu sou só um Super Saiyajin normal Ah, você é o 4 Então não adianta Virar o 3 Isso faz sentido Então Não faz sentido A minha vida Eu perdi Por causa daqueles androides Mas agora Eu vou matar eles Tá bom Um já foi Eu vou matar Vamos focar Vamos focar nesse aqui No bigodão Qual bigodão Esse Tu tá olhando Eu vou dar uns tapas nele aqui Segura meu poder Porque eu sou mais foco Nossa bigodão Vou te Deixa eu focar nele Focar nele Bate que eu tô distraindo ele Bate que eu tô distraindo ele Eu fiquei com raiva desse bigodão Segura bigodão Tem que olhar minha vida Porque de vez em quando Ela some do nada Que o bigodão é assim É o poder do bigodão O bigodão ele tá com esse poder Do nada assim Que já Já dá uma sumida Ô Gox De longe parece que você tá dando um beijo nele Você fica em volta dele assim Como assim? É sério Peraí pra me matar o bordolo agora Você fica tipo Volta dando um beijinho Matei você bigodão Agora Eu te eliminei Seu androide Infeliz Só porque você Cala a boca Eu tirei bastante vida dele Porque eu sou forte Olha só de cima O Gox parece que fica dando um beijo Ele fica em volta do cara Rodando assim Girando que nem uma pirueta O cara é o peão da casa própria Vamos lá Gox Agora Eu não sei o que fazer Já que eu morri E o meu medo era morrer Podemos fazer uma coisa Podemos causar na minha morte Assim De um jeito que a gente queira mesmo E aí Quando eu morrer Eu vou lá pro céu E Eu vou aprender o Kaioken O que você acha? Mas você quer se matar mesmo? Ou você quer esperar morrer Pro bichão Das sagas? Eu acho melhor Assim Se matar né Porque se a gente morre Pro um bicho A gente tá meio que falando Que a gente é fraco pro bicho Que a gente vai chegar pro bicho Pra falar assim ó Eu só quero morrer Porque eu quero ir Prender o Kaioken Ele não vai acreditar na gente Ele vai falar Ah sei E são todos Todos fracos falam isso Então tem uma maneira Bem legal de você morrer A gente vai ser tipo Sai da party E eu Não gostei desse Não gostei dessa ideia não Gox Eu explodo você amigo Não gostei dessa ideia não Gox Eu achei muito interessante Bem divertido Tá Deixa eu só dar uma olhada A gente tem que matar mais dois androides O 17 e o 18 Quer matar ele primeiro antes? Você quem sabe Vamos matar ele primeiro antes Então Que eu quero já eliminar esses androides Que é o 17 e o 18 São os mais fortes mesmo né Só mais uma pancada aqui na 18 A 18 é aquela mulher que casou com o Kuririn né Exatamente Deu um namorico E o outro O outro é qual? O outro é o irmão dela O androide de 17 Ué eles tem irmão? O androide tem irmão? É tipo Ele não é meio que um Ele é um androide Mas tipo Ele é tipo um ciborgue Tá ligado? Tem parte humana E tem parte robô Eles podem ter filhos E tudo mais ou não? Claro que sim A 18 teve com o Kuririn Ah é quase que eu morri aqui Por esse androide Fajutinho de cabelo de Não, não Você tá comendo pra mim Cabelo O que? O que que você falou? Tudo você que eu não tô te vendo Tô voando com um bichão aqui filho Eu adoro lutar voando Lutar voando é estilo Você não tirou nada de vida dele ainda Não tirei nada Porque eu sou fraco agora Não tô entendendo Eu deixei disso Você não pensou É de lendário Você esqueceu disso Cuidado Ó, tô chegando aqui Vou dar uma moral pra você Vou dar uma moral Ah, cala a boca Só porque eu perdi Olha, ele ficou rodando Em cima do cara Olha lá Ah É claro, amigo Eu sou um combo Aqui é que nem a luta do Dragon Ball Só fica Soco, tá ligado? Que doideira, mano Olhando de longe É o maior esquisito você Vou acabar morrendo também Eu sou só cazido Você tá tirando 2 mil de dano dele Eu tiro 800 É claro, eu sou gold, amigo Ah, infelizmente Eu perdi o meu poder, gente Eu não sei mais como recuperar Se vocês sabem, comenta aqui embaixo Me manda pelo Twitter Pelo Instagram Por onde vocês quiserem Mas eu preciso recuperar o meu poder Sagrado Mata ele, amigo Mata ele Boa Ai, ai Nossa Ficou muito mal de vida Lógico que fiquei sem mal de vida Você não percebeu Eu tô Eu tô fraco Você não percebeu? Fazer o que, amigo? Fazer o que? Chegou a hora, amigo Chegou a hora de você morrer É isso, que risada é essa, maniaca agora Tá ficando mal? Tô ficando mal agora Eu tô ficando que nem o Freezer Ih, cuidado, hein O Freezer começou a ficar do mal Porque ele sentiu poder demais Isso acontece Lembra aquela frase do vôo do Peter Park Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades É uma belíssima frase Essa frase E o bom senhor até hoje, cara Sério? Mais ou menos Tipo, eu fico emocionado por causa do O pai do Peter Park Não, o pai não O avô, né? Não, o tio Tio avô Tio avô? Isso é porque tu sabe, Bento Ficou bem emocionado Vai, vai Curta logo esse lololô E me mata logo, vai Não, você já sai do grupo? Ah, tem que sair do grupo primeiro, né? Sai do grupo Ah, eu vou ter que quicar Quiquei você Beleza Fica esperto, senhor Locke Fica esperto, amigo Vai? Vamos lá Vamos ver se você é poderoso Calma aí que eu vou carregar o máximo aqui, rapaz Fazer o Mega Dinkitama Essa é a famosa Dinkitama Que todo mundo teve que levantar a mão pro Goku Pra ele usar lá no... Na série? Exatamente Só que aqui, tipo Ninguém tá reunindo energia pra mim Então eu tô tendo que reunir todo o meu poder Ah sim, agora todo mundo tá reunindo Assistindo onde seja Onde você estiver No celular Na televisão No computador Todo mundo levante a mão agora Se sua mãe falar que você é maluco Você fala Não Eu só tô ajudando o Gox A realizar Um objetivo do Lox Tornar mais forte que ele É Realmente Ele levanta do lado positivo É isso mesmo Então, ó Tô juntando 20 mil aqui de poder Já tá em 17 Vai, joga logo, mano Você quer também me matar de um hit só, velho É claro, amigo Essa que é a graça Mas eu acho que eu não vou morrer Mesmo se eu não se fizer de em 4 e fraco Eu não vou morrer, velho Tá bom então Tá bom então, ó 20 mil Segura Mas isso é o que, Lox? Que é isso? Foi o poder massa do meu 20 mil Ficou meio destruidinho aqui Mas não tem problema não Eu tô Eu não tô acreditando Você tirou Você tirou 2.340 de vida Mas é claro Porque eu carreguei 20 mil, né? Você me tirou 20 mil de dano Foi isso? Eu tirei 20 mil de dano Você tem 2 mil de vida Nossa senhora Mas não precisava disso tudo Você também Poderia ter só 10 mil Mas a graça é matar de um hit só, né, amigo? Pra provar que eu sou mais forte Por enquanto, Gox Por enquanto Eu vou arranjar um jeito de voltar A ser Super Saiyajin Lendário Tomara que o jogo me escolha de novo E agora Vou para o caminho da Serpentis Aprender o Kaioken Eu tô até vendo aqui já o caminho E eu? É isso que eu tava pensando E eu? Fica aqui triste Sozinho Olha que louco, mano O caminho da serpente Eu nunca vi o caminho da serpente Sabia? Amigo Eu vou me auto-explodir Olha que louco Como é que eu entro pelo caminho da serpente? Eu tenho que dar um pulinho, né? Ah, tá Realmente é uma serpente Pensei que tivesse uma... Não, porque eu pensei que tinha que entrar pela boca dela Sei lá Algo do tipo Ia ter uma escada Mas não tem que voar Mas olha que linda, velho Ela é uma serpente mesmo, ó É uma serpente assim Bem esquisita, né? Dentro do Minecraft É tipo, tem um olho amarelo E um olho azul Mas enfim Eu nunca tinha visto Porque geralmente sempre Meio que buga Nos modpacks de Dragon Ball Que sempre eu joguei Nas últimas séries que eu fiz de Dragon Ball O caminho da serpente não tinha Então eu não tinha esse caminho Eu tinha que ficar voando até achar o Senhor que caiu Mas enfim Vamos lá, Gox Isso vai ficando para o próximo episódio E enfim A minha ira está maior ainda Vou procurar um jeitinho de ficar mais forte que você Só espera, Gox Só espera Espero que todo mundo me dê dicas aqui embaixo nos comentários E que eu possa virar o Super Saiyan lendário mais uma vez O que você tem a dizer? Hum, eu tenho a dizer que eu estou bem triste Que eu estou aqui sozinho Mas Vou fazer uma coisinha e vou para aí Enfim, tudo bem Se você gostou do episódio Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E me segue em todas as redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Os links estão na descrição E aparecem no vídeo o tempo todo Não tem motivo de você não seguir Beijo, não dá? Valeu e tchau Foda E aí E aí E aí E aí